Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento Ouviram a mensagem da cruz quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o senhor não está a dar Quero ser a voz Jesus Cristo Salvador Na verdade não temos mais pra onde ir Precista, não desista Olha pra Deus, Jeová Em ti confiarei de todo o coração Em ti confiarei eu de todo o coração E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar Santo filho Atenção povo de ter a igreja salvação de todas as nações sol da justiça que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento já está cá em ter Com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu um dia Esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja O som da falsa trompeta do evangelho Ensinamentos de homens teológicos De homens mundanos Sim, os velhos feiticeiros Que começaram a interpretar a Bíblia na carne A Bíblia não se interpreta na carne Tem que ser homens espirituais Cheios de espírito de Deus Que receberão o entendimento Para poder especificar a palavra do Senhor Estamos localizados Pairo Mateus Sassão Mutemba Perto do tanque da FIPAG Todos os domingos temos nos concentrado A partir das 7 horas e 30 minutos Às 10 horas Para mais informações Contacte o pastor Edmo Carlos Tomaz Por 84034 8404 Ou 86 8457 268 Ou ao pastor Fernando Moel Por 85 5541 211 Ou 87 33 041 68 Sigam-nos no Facebook Ou Youtube Do canal A Voz que Clama no Deserto Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Vindem Pois é mistério e muita sabedoria do alto Deus te abençoe maravilhosamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém O tempo está comprido Glória ao Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Cristo A todos os ouvintes da Rádio Certe A paz do Senhor Jesus Cristo A todos os membros da Igreja Salvação de todas as nações Aqui vos fala o vosso amigo Pastor Edmo Carlos Tomaz Pastor desta Igreja Salvação de todas as nações Sol da Justiça O tempo está cumprido O reino de Deus se manifestou Na Terra Programa este que tem por nome A Voz que Clama no Deserto Que tem por líder fundador O nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Você vai ouvir agora Os favos de mel Presta bem atenção No final nós vamos editar Os nossos contatos Para você poder nos localizar Contactando-nos Glória ao Senhor Jesus Cristo Presta bem atenção Nos favos de mel No dia 2 Glória ao Senhor Jesus Boa noite Amém Como destruir Os principados E as potestades O segredo Para vencer Essa batalha Há uma batalha Que se faz Há uma guerra E qual é o segredo? Quais são as armas? Eu já falei das armas Da nossa milícia Mas eu vou Glória a Deus Focalizar nas duas Poderosas e principais armas Glória a Deus Que faz estremecer Os principados Que faz estremecer As potestades Sabe? Há uma necessidade De explicar isso Às pessoas De ensinar De instruir Os irmãos Onde vocês estão Porque até então Vos foi ensinado O evangelho Glória a Deus Tão gratuito De tal maneira Que Aleluia Até mesmo Para meter o sapato Nos vossos pés A vida é um prazer Isso não falaram Que Jesus Já comeu Para nós Mas no tocante É o sacrifício Vocês ensinaram Não Jesus já fez Sacrifício Para nós Mas quando É sacrifício Financeiro Vocês não falam Não Jesus já Já sacrificou Já se deu Como oferta O dinheiro O dinheiro Pede Mas porém O sacrifício Do corpo Vocês Omitiram Jesus reprovava Aqueles que cobravam Os dízimos E ele disse Vocês cobram Os dízimos Cobram a hortelã A arruga Tudo Glória a Jesus Engoliz Um camelo E outras coisas assim Tão avarento Que eles eram Que a sua mensagem Só estava focalizada Nos dízimos Nas ofertas Nos sacrifícios Dos animais Porque eles tiravam Ou angariavam Os lucros E Jesus disse Olha Não omitam isso Não deixam de fazê-los Mas não se esqueçam Existe o mais importante Do que isso É verdade Vocês devem praticar isso Devem ensinar isso Mas O mais importante Não é isso O mais importante Que vocês devem ensinar É A fé A justiça Ou então O juízo de Deus E a misericórdia Misericórdia Queira e não sacrifício E veio essa geração Entenderam mal A respeito da palavra De Jesus Cristo Misericórdia Queira e não sacrifício Então Rejetaram os sacrifícios Omitiram os sacrifícios Inibiram os sacrifícios No corpo Não estou a falar Sacrifício dos animais Sacrifício no corpo Glória a Jesus Deixaram de apresentar Os seus corpos A Deus Como um sacrifício vivo Que deveria ser vivo Claro Santo e agradável Que deveria agradar a Deus Sim Mas porém Sacrifício financeiro Esses aqui Disseram O que o homem É semear Se vai colher Mas deixaram De ensinar o resto E assim também eram Os fariseus Ou então Os escribas E todos os outros Que faziam trabalho Lá no templo Lá no templo Os ministros Agora veis A misericórdia Elas são novas São novas Repetindo Repetindo as palavras Enquanto os principais O príncipe da Pérsia O príncipe da Pérsia Esteve comigo Apesar de ter o nome Estabelecido por Satanás Está de força Aleluia E os reis E os reis desse mundo Passaram para Cristo Mas enquanto Esses poderes Estiverem ativos Pode acreditar Todos aqui embaixo São escravos Todos aqui Estão sujeitos Às suas ordens Todos aqui Vão gemer E aqueles Que se rebelarem Com eles Vão sofrer Por isso Há sofrimento Da igreja Agora entenderam? Estou a falar Os rebeldes Que são os cristãos Geralmente os cristãos São os rebeldes A esses poderes Porque esses poderes Vieram para roubar Destruir E para matar Roubar Destruir Eles ensinam As pessoas Andarem no pecado São eles Que estão a fabricar As roupas Curtinhas São eles Que estão a fabricar As roupas Que mostram Bariquinhas Barquinhas São eles Que estão a fabricar Todo o lixo Desse mundo Toda a vaidade Toda a vaidade É tudo o lixo Tudo o que Traz pecado No homem São eles Não somente Eles trouxeram isso Eles controlam isso Mantenham isso E aqueles Que tentarem Se rebelar E dizer Eu não vou Aleluia Andar segundo O curso Da potestade Dos principais Desse século Então Começa a guerra Entenderam? A igreja Vocês disseram Domine No meio Dos teus inimigos Está escrito Está escrito No livro De Salmos Domine No meio Dos teus inimigos Mas Olha O que eu estou A te dizer É um perigo Dominar No meio Dos teus inimigos A não Que você Os vença Porque o inimigo Vencido Você Terá autoridade Sobre ele E assim O teu domínio Será Glória a Deus Mesmo Verdadeiro domínio Agora Você dominar No meio Dos teus inimigos Você não venceu É tudo falso Qual domínio Jesus falou isso Ninguém pode entrar Na casa do valente Para poder repartir Os seus bens Se primeiro Não maniatar O valente E enquanto o valente Está armado Em segurança Tem tudo Que ele controla Controla Olha só Esses territórios Estão divididos Aliás Esses territórios Têm Pessoas Que é o bem maior Como falam Os políticos O bem maior A vida E os católicos Os homens Têm as riquezas A própria terra E tudo Naquele território Eles controlam isso Controlam as riquezas Controlam os homens Controlam Os governos Controlam a adoração Para que seja dada Ao príncipe deles Influencia os homens Para que adorem Ao príncipe deles Ou lhes adorem Ao lhes adorar Eles estão a adorar Ao chefe Eles entregam A adoração A Lúcifer e Satã Ouviram Criaram ídolos Deuses Para que o povo adore Por isso levantaram Ministros Levantaram Pastores Levantaram Os profetas Ao seu mando Que fizeram pacto Com eles Em Surdina Falo muito Dessa palavra Surdina Na escondida O povo não sabe Que ele tem um pacto Com Satanás E ele vem Para conduzir o rebanho Para Satanás Políticos Políticos Governantes Debaixo da autoridade Deles Tem que firmar pacto Com eles E assim eles recebem Ordem Ouviram E todo mundo Através das divisões De territórios E os poderes Que ele colocou Em cada território Ouviram Ele não precisa Se preocupar Com o que está a acontecer Na cidade de São Paulo Porque ele tem lá O seu representante Ele não precisa Se preocupar Com o que está a acontecer Na Viana No Rangé Porque tem lá O seu representante Esse representante É um espírito E também Um homem Ou tem lá um homem Um homem Que conhece As profundezas dele Que nós chamamos De feiticeiro E entre esses feiticeiros Estão divididos Em várias classes Tem feiticeiros Governantes Tem feiticeiros Pregadores E a maioria Das igrejas Do mundo Estão debaixo Da influência De Satanás Quando você ouve Que a igreja É um parceiro De Estado Quando as igrejas Fazem parcerias Com o Estado Trabalham juntamente Com os Estados Diabólicos Corruptos Significa São igrejas Corruptas Ouvir Quando as igrejas Fazem campanhas Eleitorais A feiticeiros Que vão tomar O controle Fizeram um pacto Eles não fazem Na sua ignorância Eles são companheiros Eles são É incrível É um circuito fechado E eu já falei Outro dia Que o mundo é uma cadeia Domine nos teus No meio dos teus inimigos O perigo O mesmo Deus Quando ele manda Os filhos de Israel Para irem tomar controle Da terra prometida Ele os mandou Para matar Todos os inimigos E ele disse Não deixa viver Os cananitas Nem criança Nem mulher Nem velho Nem homem Nem ninguém Até bebê Mata Porque se você Poupar um povo Eles vão ser espinhos Nos teus olhos E nas tuas ilhargas Vão te apertar Vão vir como abelhas Não despreza ninguém E não ignoreis Os ardentes satanás Não despreza Os povos mais pequenos Vão ficar fortes Mata Alarga o território Sim Por isso A própria Bíblia diz Para nós alargarmos O território Ou então alargarmos A nossa Tenda Esticarmos As cordas E firmarmos As estacas Mas porém Eu vejo agora Deus vem a Josué Josué Estás velho E ainda tem Muita terra Muito território Para recuperar Josué não conseguiu Recuperar Todo o território Que Deus havia Demarcado Então Que havia Delimitado Sim Território israelense Não somente aquilo Vai até lá No Rio Frautas É incrível Viu Israel é grande Mas não chegaram lá Não somente Não avançaram Assim no norte Aqueles Líbano Tinham que romper Aqueles Líbano Exemplo a Síria Aqueles Libanês E tudo aí Território israelense Do Egito A partir mesmo Depois do Mar Vermelho Tudo aquilo É terra deles Agora aquilo É território O Monte Sinai Está no Egito Pronto Não é isso que eu quero falar É política Mas Presta atenção Eles foram negligentes Josué Não se esforçou Não pense que Josué Era rebelde Não pense que Josué Era preguiçoso Mas deveria fazer mais Deveria se esforçar mais Josué morreu Aleluia Debaixo Da Obediência Ou então continuava Obedecer a Deus Mas ele tinha que se esforçar mais Para recuperar os territórios Agora que ficou velho Reposou E Deus falando Olha a terra A terra é muito grande Josué E assim que a igreja Se tornou Até se a igreja Se tornasse como Josué Estava bem Porque você Como diz na minha terra Na minha terra Vão te ferrar Ferrar significa No dia dos galardões Você não receberá O galardão completo Porque você não terminou A tua missão como Paulo Completei a obra Ou como disse Jesus Eu venci o mundo Presta atenção Poderia ser amputada Ou amputado o galardão Mas A igreja não Nem salvação tiveram Quer dizer que Josué Permaneceu firme Na fé Na obediência Em santidade Não se prostituiu Não matou Não roubou Não fez pacto Com o diabo Não amou Os ídolos Não adorou Deus Continuou adorando Deus Do seu mestre Moisés Mas Faltou Empenho Força Por isso no princípio Deus lhe falou Esforça Tenha esse bom ânimo E eu serei contigo Assim como fui com Moisés Agora que está velho Já não pôde mais A idade cobrou Agora é tempo De sentar na cadeira E cuidar dos netos É tempo de ficar No cadeirão Como se diz aqui Na minha terra No sofá E cuidar Os netinhos Mas esses ministros Corruptos Eles já se corrompem Jovens Muitos deles A sua origem É como se fosse A Bíblia diz Olha o teu pai A origem dele é Etei É teu E a tua mãe é Eteia Também Corruptos Estava falando A Braão e Sarra Que vieram da terra Da corrupção Mas Deus os chamou Pela sua graça E os santificou Glória a Jesus Cristo Isso é outra coisa Agora veja Tem ministro Que a sua origem Já é corrupta Tem igrejas que são fundadas Sob alicerces das trevas Não tem nada De santidade Não tem nada De compararmos Com a igreja de Gálatas Ou insensatos Gálatas Ou então estúpidos Gálatas Vocês começaram no espírito Agora vocês estão Terminando a carne Nada Não tem nada com isso A maioria das igrejas Começam com a igreja do diabo Ou então Sua fundação É através de um pacto Com o diabo E vai abrir igreja Como fez o Simão Toco Como fez o Simão Maranga Como fez o Simão Timbango E como fez o Rússia Das testemunhas de Jeová Helena White Começaram Suas igrejas Firmando um pacto Com Satanás Porque o diabo Perseguiu As almas Dentro das igrejas O diabo descobriu Que a igreja Levaria mais almas No inferno Do que qualquer sistema Nesse mundo Que ele criou Viu E assim Glória a Deus Introduziu Feiticeiros Dentro das igrejas Ou então Dentro do reino de Deus Que não estão no reino Essas pessoas E criaram religiões Diabólicas Da maçonaria Não é o caso Da igreja católica Que começou bem A igreja dos apóstolos E depois se corrompeu Na caminhada Não, mas a maioria Das suas filhas As filhas Da grande Babilônia Começam Na corrupção Ou então Sua origem É corrupta E agora Não podemos Nem considerar Esse como Josué E aqueles Que começaram bem Terminaram mal Porque entraram na carne Por causa Das vicissitudes Da vida Dos apertos Dos desertos Das lutas E eles procuraram Depois atalhos Para chegar No lugar do sucesso Estou a falar Sucesso santo Não é sucesso da carne Da vaidade Estou a falar Vitória Sim No lugar Em que deveriam esperar Como está escrito Na palavra do Senhor Depois da verdade Feito a vontade Do Senhor Vocês precisam De paciência Porque o que há De vir Virá Se tardar Vocês devem esperar Certamente virá Pois o meu justo Vive pela fé Não Arranjaram atalhos E assim Entraram na corrupção Nem chegaram No lugar De Josué Josué É alguém Que continuou Firme Mas que porém Não trabalhou Como devia Trabalhar E eu já disse Só será ferrado Essa pessoa Que se comporta Como Josué Nos galardões Porque os galardões Serão entregues Pelo serviço Pelo trabalho Pela obra Que a pessoa Faz na terra Glória a Deus Deus tem Determinado Territórios Deus tem Determinado Territórios Que cada crente Deve trabalhar Nesse território Não importa Se é para trabalhar Se é para colher O que é uma missão Temos uma missão Para realizar Sim E cada um deve ser fiel Nos talentos Que o Senhor Tem entregado A uns O Senhor Tem lhes dado Um talento A outros Tem lhes dado mais E assim Segundo as capacidades De cada um O Senhor Que conhece Cada um Nos entrega Os seus talentos E ele foi Viu Esse dono Do patrão Que entregou os talentos É Jesus Que foi tomar O seu reino Aleluia Lá no céu Assentando-se à direita Deus Todo-Poderoso Ao lado Do trono De Deus Um outro trono Foi levantado No reino De Deus Foi estabelecido Um outro reino Provisório Desembreio Esse reino Virá No seu território O reino Do Filho De Deus E ele deixou Seus servos Aleluia Cada um Segundo as suas capacidades Lhe deu Aleluia Os talentos Para poder desenvolver Viu O que é isso Outra coisa Agora vejam A maioria Nem chegaram a Jesus Que não desenvolveram Como deviam A maioria Fizeram como aquele Que recebia um talento Fizeram fez o que? Escondeu no lenço Olha aí Está aqui o lenço Dobrou muito bem Cavou Enterrou E quando o dono Viu e disse Por que fizeste isso? Não Porque eu sabia Que tu eres tão rigoroso E por isso tem Minhas consequências E assim As consequências Que ele temeu Vieram para aquele homem Esses aqui Nem salvos serão Josué foi salvo Mas deveria ir mais além Agora Por que Que as pessoas Não conseguiram avançar? E quem não avança Corre o risco também De perder a tua visão Porque o que acontece Dominar o inimigo E eles em ação Ativos Fortes Vivos Eles lutarão Para te vencer Eles lutarão Para te escravizar Se eles não te expulsarem Do território Eles vão Te sujetar E eu vejo Israel Várias vezes Sujetos A povos Que eles pouparam Sujetos Aos medianitas Sujetos Aos filisteus Ouviu? Os quenianitas Todos esses Os quenitas Não são da quenia não Para você não ver Essa palavra É dizer Ah Esses são os da quenia Os quenianos Hoje agora A interpretação da bíblia É tão carnal É só encontrar um nome Filipenses E alguém vai dizer Não Esse território É mesmo Na terra do que? Dos filipinos Eu também pensava isso Mas depois que eu investiguei Vi que Filipenses Estão em Portugal Não na Europa Ou estavam na Europa E aquele Não tem nada a ver Com os filipinos Aleluia Ouviu? Tudo na carne Tudo na carne Preguiçosos E se vão investigar Por falta de espiritualidade Só falham Encontram Parece que nos seus olhos Criam bilhas E vejam coisas Que não estão escritas aí É o diabo O príncipe desse mundo Sim E todo mundo Debaixo desse curso Mas nós precisamos Nos libertar Dessa escravidão Eu não estou a falar A libertação dos demônios A libertação dos príncipes Das trevas Libertar os territórios Libertar os territórios Que eles controlam Que eles dominam E assim Glória a Deus Vamos repartir o despojo Daquele território Oh, aleluia Glória a Jesus Cristo Glória a Jesus Mas não haverá Libertação Sem nenhuma guerra Ou se não Com uma guerra Que o termo certo é esse Eles são valentes Do inferno São verdadeiros Maestros De guerra Assim como Saúl falou Meu Deus Parece que essa mensagem Até nem vai chegar no fim Já senti O Senhor Glória a sua introdução A descrever Os factos Aleluia Glória a Jesus Então Nós precisamos Fazer um bom combate Enquanto eles Estiverem nos seus territórios Podem acreditar A terra aqui Vai sucumbir Com todo tipo De sofrimento Resultado Todo tipo de pecado Ouviu? Vocês estão preocupados Somente em libertar As pessoas dos demônios Você não sabe Que aqueles demônios Quem os colocou São os seus patrões Os príncipes da estrela Enquanto nós Nos limitarmos Somente a libertar As pessoas Da possessão maligna Não fizemos nada Porque aqueles Que os controlam Depois vão Vão os atacar Olha o que aconteceu Aqui com um homem Há um homem chamado Ronaldo Bonk Ronaldo Bonk É um alemão Que esteve lá na Nigéria Fez muitas cruzadas E ele veio em Angola Foi no Lubão E fez lá uma cruzada Onde os paralíticos andaram Os cegos viram Os surdos viram Grande avivamento O único O único Primeira pessoa Que fez uma cruzada Aqui em Angola Vocês de Angola Não viram O território Que vocês pertencem O primeiro Que operou milagres Em Angola Isso tudo que você está a ver É falso milagre Ou então uma dor de cabeça Estou a falar milagre Onde os paralíticos andaram Os surdos falaram Nunca Nesse país Nem mesmo Os falsos profetas Aqui eles operam Aqueles falsos milagres Só para você ver O que é o território Se Tibi e Jó Se viessem aqui Naquele tempo Nenhum paralítico Andaria Nem o surdos Valdemiro Santos E se algo Quando vem aqui Nenhum milagre acontece Aquilo tudo Que você vê É mentira Aqueles são pessoas Emocionadas Que querem aparecer E dizer Na mídia Ai Eu Não sei o que É tudo mentira Aqueles leprosos Paralíticos Lá no Brasil Que levantam aqui Valdemiro Santos Nunca conseguiu Ele povo Como é cego Nunca entendeu Por que Porque esses aqui Não admitem Não querem saber Se vem com a tua maçonaria Lá de fora Que eles te frustram Que não quer São nervosos Então o Ronaldo Bonk esteve no Lubango E ele fez uma cruzada Todo mundo sabe Eu não estou a mentir Vocês sabem disso Eu vi Esse relato Li E foi para a terra dele Sabe o que aconteceu? A notícia Depois ele chegou Todos ficaram curados Na cruzada Voltaram Doentes Os cegos Voltaram A ficar cego Os paralíticos Que tinham andado Voltaram A sentar no chão Os mundos Voltaram É incrível Ele povo E o povo escreve No livro dele A maior decepção Da vida dele Foi no Lubango Angola Mas como Não entendia ele Também Eu creio Que nem sequer Compreendeu Porquê Ouviu? São as cargas Malignas Aqui você sai Sai demônio Uma potestade Vai ficar chateada E vai o que? Vai dizer Vou meter mais outras A não que aquele Que diga Sai Tenha autoridade Sobre aqueles E quando é que nós Temos autoridade Sobre as potestades Os mais perigosos Não são os principados São as potestades Principado não Esquece o principado O principado É o chefe das potestades Porque se as potestades Caem O principado Já não tem força Porque A força De um general Está No seu exército General que não tem exército Nem existe Vale a pena tirar As suas patentes Ou fica lá Na administração Na guerra Na guerra Sozinho Por isso As potestades São as suas forças Ouviste E as potestades Também tem os seus poderes Os seus exércitos Agora veja Há um combate Para se fazer Paulo Já falei outro dia Ele disse Que não teremos Que lutar Contra a carne E o sangue Mas se encontra Os principados Potestades Príncipe das trevas E hostes espirituais Da maldade Atuando todos Nos lugares Ou então Regiões celestiais Não temos Que lutar Paulo Não descreve Os espíritos Imundos Não fala Teremos que lutar Com a pompa gira Com tranca a rua Com o demônio Não sei do que Paulo fala aqui Todos atuam Nas regiões celestiais E esses que eu falei Esses espíritos Imundos aqui Não atuam Nas regiões celestiais Atuam aqui A esses aqui Nós temos que Que expulsá-los Mas aqueles Temos que lutar Para expulsá-los A esses Com ordenança Mas com aqueles Com guerra Não pense que você Vai expulsar Uma potestade Em nome de Jesus Potestade Sai Faz isso A um espírito possessivo Um espírito imundo E ele vai ter que sair Seu nome Já traz um trovão Você fala Em nome de Jesus Ele vai sentir Um terramoto Dentro dele E vai fugir Mas aqueles aí não Não temos Que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra os principados E potestades São esses Que dominam O nosso século Que influenciam A terra O mundo Para o mal Pecadas Trevas Todas as invenções Diabólicas Estão nas mãos deles Os cientistas De satanás Que fabricam Tudo no inferno Entregam nas mãos deles E eles Disseminam Aqui na terra E eles levantam Viu Levantam famosos Para poder passar A mensagem Levantam homens Já que tem influência Naquela terra Se é uma moda Levantam uma famosa Uma moda Que as mulheres Vão vestir numa Vão aparecer Uma famosa Nua E todas as marionetas Vão limitar Vão limitar Está na moda Andar agora De biquíni Porque a xuxa Está andando de biquíni Aí viste aquela blusa Da xuxa Você viu Aquela saia Até as cantoras Se dizem E o terceiro evangelho Que se tornaram Porque são do diabo Se tornaram modelos De satanás Aí viste a irmã Falando como ele se vestiu E depois morre E vem Fala-me Da quem é Anastácia Não foi para o céu Eu falei O ímpio não entra no céu Nenhuma vaidosa Ou vaidoso Vai entrar no céu E depois Ai, critica muito Esse aqui é muito Extremista Muito duro Aí é A porta para o céu É assim Calma aí Bebem Dá um pouco de água Tá Seu sou Não é um ataque Do diabo não Já vim aqui Sim da oração Com Glória a Jesus Cristo Com a voz fônica Passamos o dia Queima, 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 queima A partir de hoje Aquele dia Por isso eu falo muito Dessa palavra O coche O coche Foi no guerra Em Joanesburgo Glória a Jesus Ok Há uma guerra Que se faz Para destruir Eles são seculares Milenários Viu Os homens passam E eles continuam Passam os bruxos Passam os governos Passam Passou O quem O quem Simão Toco Veio outro Passou outro Veio Afonso Nunes Viu Ainda bem que Quem vai substituir O Afonso Nunes Vai encontrar Uma igreja Já destruída Ouviu É isso aí Até para destruir Essa Por que a igreja católica Continua no comando Ele é simbólico É profética Porque ele é a grande Babilônia Mas eu disse que Deveria ter danos Maiores do que Os danos Que ele teve Com Aquele rapaz Alemão Aquele rapaz Não é o meu rapaz Não estou a falar Não estou a falar de você Não estou a falar de você Rapaz Alemão Estou a falar De Martinho Lúter Eles deviam ter mais danos Mas por que? Agora vou te falar por que? Porque os poderes que controlam Essa igreja A mãe de todas as prostitutas São poderes que estão no nível Da dimensão Em que eles chegaram As organizações Têm tronos Cada organização Tem um trono E o trono Daquela organização É a dimensão Que aquela organização Se encontra Digo organizações Políticas Religiosas Sociais Quanto mais Níveis espirituais Ela alcança Mais impacto Vai trazer Nos seres humanos Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Procurem se esforçar Essa é a verdadeira mensagem Da cruz Que vai Vos libertar De tudo aquilo Quanto que vos oprime Muitos de vocês Estão a sofrer É devido As igrejas Onde que vocês Se encontram Todo esse sofrimento Está a vir Através Dessa vossa fé A quem vocês Confessam Que é fé Vocês estão Nos lugares certos Vocês não estão Nos lugares certos Vocês estão Sendo escravizados Vocês viraram Um negócio Desses bandidos Feiticeiros Inimigos Do evangelho A quem vocês Que os Confessam Que são homens De Deus Eles nunca Foram homens De Deus Nunca foram Vocacionados Por Deus A missão Deles É como A missão Do pai Deles Roubar Matar E destruir Assim também A vossa vida Reflete De quem vocês Estão sendo liderados Filhos do diabo Estão sendo liderados Por eles Por isso Vocês A vossa vida Está da maneira Que vocês Estão Então Saiam Nessas cadeias Saiam Nesses lugares Onde que vocês Estão a perder Dia e noite Sobretudo Estão a padecer O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Tem o melhor Para vos dar Mas nesses lugares Não pode fazer nada Pois eles São inimigos Do evangelho Deus não pode Cooperar com esses bandidos Porque eles São inimigos Do evangelho Eles não cooperam Com Deus Eles não são Submissos Não são humildes Não tem a missão De Deus Eles não são Homens de Deus Eles são Homens do diabo E a missão deles É o contrário Daquilo que Deus Quer de vocês Por isso Vocês estão Da maneira Que vocês estão Então vocês Devem se arrepender Dos vossos pecados Não adianta vocês Ficarem nesses lugares Ouvir essas mensagens Fabulosas Ouvir todas essas Promessas boas E nenhuma delas Não se cumprirem Isso é mentira A palavra de Deus Tem efeitos Na vida de todo aquele Que obedece Vocês estão a obedecer Vocês estão a fazer De tudo Quanto que é necessário Segundo as orientações Que eles vos dizem Nada do bem Que vos acontece É mentira Arrependam-se Dos vossos pecados Não sustentem Uma salvação Que não há em vocês Glória Senhor Jesus Então não adianta Vocês ouvirem Todas essas mensagens Que não trazem Efeitos Nas vossas vidas Porque eles bem sabem Eles bem sabem Que vocês querem Essas coisas Por isso Vos prometem Coisas boas E nenhuma Dessas coisas boas Prometidas Que eles fazem Que eles vos prometem Acontece Tudo nada acontece Mas coisas boas Todos os cultos Tudo quanto que eles falam São coisas boas Prometem casamentos Prometem promoções Nos trabalhos Prometem Empregos Prometem Muita coisa boa Prometem Vida boa Vida fabulosa Muitas coisas boas Tudo quanto que vocês precisam Prometem cura Prometem Muita coisa Boa E vocês estão lá Para lutar Para que isso Aconteça Se cumpra Nas vossas vidas E não está Se cumprir Sobretudo Vocês estão a perder Estão a perder Estão a ser perturbados Nenhuma doença Vocês foram curados Se vocês foram Falsamente curados Adquiriram outra doença Foram atacados Por outra enfermidade O diabo nunca nada faz o bem O diabo sempre foi mentiroso Se você acerta aqui Através daquilo que ele te atormentava Nessa área Ele atinge A você Em outra Em outro sentido E você para não entender Por isso ele é ladrão Ladrão nunca vai te roubar Você vendo Ele muitas das vezes Sempre vem Ensurdina Para você ser Destruído Sem saber Quando você desperta Vai descobrir Já não tens nada Essa é a obra deles Aparecem como homens de Deus Bem vestidos Palavras boas Bonitas Mas são eles Que vos atormentam São eles Que são Os feticeiros Que trazem Toda essa destruição E ruína Que vocês estão a passar São eles Assim foram como os escribas E os fariseus Assim são como eles também Falsos profetas Fazendo coisa Fazendo-vos conhecer Mentiras Heresias Falsas doutrinas Tudo aquilo Quanto que vocês Querem ouvir É aquilo que eles dizem A palavra de Deus Não é assim Importa que o homem Se submeta a Deus A verdade é essa Vocês estão a sofrer É devido aos vossos pecados Vocês são pecadores Vocês devem se arrepender De todos os vossos pecados Renunciar ao pecado Por amor a Jesus Renunciar ao pecado Por amor a Cristo Renunciar ao pecado Deixar de ser pecador Por amor a sua palavra Ao ponto de Deus Ser testemunha Que vocês o amam Deixando de praticar O mal Fazendo o bem Seguindo ele E assim o Senhor Vai se compadecer De vocês Ele vai se apresentar Ele vai Vos justificar E assim Vocês serão libertos Precisam vocês De ouvir essa verdade Porque é essa verdade Que vocês não têm ouvido Por isso vocês também Não estão libertos Pois é a verdade Que liberta Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará E vocês não têm ouvido A verdade Vocês que estão em pecado Vocês estão sendo dados Títulos Vocês são feiticeiros Vocês estão sendo Dados títulos Vocês são bêbados Vocês são drogados Vocês são adultos Vocês são fornicadores Vocês são corruptos Estão sendo dados Mais títulos ainda Como que vocês vão se arrepender? Por enquanto Vocês estão sendo valorizados Como homens de Deus Sendo feiticeiros Sendo bêbados Sendo drogados Sendo corruptos Sendo adultos Fornicadores Mentirosos Ladrões E sobretudo Vocês estão sendo dados Títulos Por isso vocês não se arrependem Assim eram assim Os escribas também Eles recebiam A glória dos homens Quando veio a verdade Através do nosso Senhor Jesus Cristo Eles sustentavam A salvação Por palavras Porque nós somos Descendentes de Abraão Jesus disse Vocês são sepulturas Caiadas Vocês são condutores Cegos Se vocês fossem Filhos de Abraão Então vocês Praticariam as obras De Abraão Vocês poderiam fazer Assim como Abraão foi Vocês são filhos Do diabo Vocês querem praticar As obras Do vosso pai Eu estou Fazer conhecer a verdade Vocês querem me matar Essa obra Não é a obra De Deus Essa obra Não é a obra De Abraão Glória Senhor Jesus Assim são Vocês também São assassinos E sobretudo Até essa verdade Que vocês estão a ouvir Alguns de vocês Até estão A arranjar dentes Porque vocês Estão sendo afrontados Essa é a verdade O pecador Tem que se arrepender A Deus Tem que se converter Deixar de ser injusto Para ser justo Por amor a Jesus E por amor a sua palavra Assim Deus se compadecerá dele E vocês podem ser curados E vocês podem ser libertos Tudo quanto que vocês Estão sendo prometidos Prometidos Não se cumpre Porque Deus não faz Aliança com os pecadores Nem com esses gatunos Mas através Da obediência A palavra de Deus Primeiro Buscar o reino de Deus Vocês se tornarem Fio de Deus Entrando no reino de Deus Todos os bens De Deus São para os seus filhos Vocês alcançarão Essas coisas E vocês não farão Não usarão Essas coisas Que vocês estão Em busca Só como assim Prazeres Vocês não usarão Todas essas coisas Que vocês estão em busca Pra fazerem Ostentações E outras coisas Segundo a carne Por isso vocês não recebem Deus não entrega Coisas santas Aos cães Então vocês Não vão receber Podem se esforçar Como? Vocês vão morrer Sobretudo doentios Com essas doenças graves E doenças crônicas Sem libertação Sem Deus E sem esperança Assim são eles Que vos enganam De dia E de noite Sem que vos diga Que vocês devem se arrepender De vossos pecados A mensagem da verdade É o arrependimento Os pecadores Se convertam a Deus Andar na santidade Pois é possível Um ser humano Nascido de uma mulher Se tornar santo Ao ponto A ser santo Assim como Deus é Sede santo Assim como Deus santo é Importa que vocês Possam ser santo Importa que vocês Possam ser perfeitos Assim como perfeito É o nosso Pai Que está no céu Assim está escrito Na sua palavra Sedes perfeitos Vós assim como Deus Vosso Pai perfeito é Importa que vocês Tornem isso E vocês vão experimentar Outras coisas Que Deus Só faz experimentar Aos que o amam O espírito da verdade Que o mundo Não pode receber Mas todos Quanto que o amam O receberão E tudo quanto Que ele faz Só fará Aos que o receberem Os que guardam A palavra de Deus Os que se despojaram Do velho homem Os que saíram Na carne Passaram a ser Homens espirituais Verdadeiros adoradores Adorar a Deus No espírito Em verdade Não adorar a Deus Na carnalidade Dançando piano Mundanismo Na igreja Arrependam-se O tempo está cumprido O reino de Deus Se manifestou Entre vocês Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Eternamente Estamos localizados Na cidade de Tete No bairro Mateus Sansão Mutemba Perto do tanque Da FIPAG Todas as terças-feiras E quintas-feiras Nós temos tido Os nossos cultos presenciais Na cidade de Tete Bem perto do tanque Da FIPAG Bem perto da banca Xambula Você pode chegar Nesses lugares No bairro Mateus Sansão Mutemba Na cidade de Tete Todas as terças-feiras E quintas-feiras A partir das 15 horas E 30 minutos Chegando nesses lugares Usando o contacto Que daqui a pouco Eu já vou editar Você chegará Na nossa igreja Para cultuar conosco No meio da semana Todas as terças E quintas-feiras Glória ao Senhor Jesus Cristo Você também pode chegar No tanque da FIPAG Você pode chegar No mercado Ou escola mesmo Sansão Mutemba Escola Lázaro Vinho Você pode chegar No mercado Para quem conhece A quem conhece esses lugares No meio da semana Todas as terças E quintas-feiras Chegando nesses lugares E usando o contacto Daqui a pouco Eu já vou lhe dar Então você pode chegar Na nossa igreja E assim cultuar Conosco No meio da semana Todas as terças Quintas-feiras 15 horas e 30 minutos Concentração 16 em ponto O culto presencial Tem iniciado Então no domingo Na nossa igreja Aqui na cidade de Tete Então tem sido Às 7 horas e 30 minutos Então é só chegar Nesses lugares Facilmente você vai chegar Na nossa igreja Usando o contacto Que daqui a pouco Já vou lhe dar É só chegar No tanque da FIPAG Ou Mercado do Sango Ou mesmo Banca Xambula 7 horas e 30 minutos No domingo Você vai cultuar conosco Na cidade de Tete Pairo Mateus Sansão Mutemba Glória ao Senhor Jesus Cristo Na mesma cidade Aqui na margem De Matundo Você pode chegar Na báscula Todas as terças-feiras E quinta-feira Você chega na báscula Em Matundo Então usando o contacto Que daqui a pouco Eu já vou lhe dar Você chegará Até na nossa igreja Que está em Matundo Na báscula Espero que vocês conhecem Na báscula Chega na báscula No meio da semana Todas as terças-feiras E quintas-feiras 15 horas e 30 minutos Ligando Usando este contacto Que daqui a pouco Já vou lhe dar Você vai ser buscado Com alguém Ou vou mandar alguém Para vir te buscar No lugar onde você estiver Então essa pessoa Vai te levar Até a nossa igreja Que estiver Que seja na báscula Ou se você for De que você quer chegar Na nossa igreja A sede No bairro São Budemba Então a hora é a mesma 15 horas e 30 minutos Usando o contacto Que daqui a pouco Já vou lhe dar Você chegará Na nossa igreja Que está em Matundo Glória ao Senhor Jesus Cristo Bem perto da báscula No domingo também Na igreja Que está em Matundo Na báscula Então é só chegar 7 horas e 30 minutos Muito cedo Em Matundo Chegando na báscula Então 7 horas e 30 minutos Usando o contacto Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará também Na nossa igreja Que está em Matundo Na báscula A nossa igreja também Que está no distrito De Caora Baça Está em Maroeira Estamos no Songo Estamos também Em Chirose e Ponte Por enquanto Em Chirose e Ponte Nós temos cultuado Todos os domingos A partir das 7 horas E 30 minutos De concentração Chega no mercado De Chirose e Ponte Então lá mesmo Você vai Glória ao Senhor Jesus Cristo Usar o contacto Que daqui a pouco Eu já vou lhe dar Você chegará Até a nossa igreja Que está Glória ao Senhor Jesus Cristo Em Chirose e Ponte 7 horas e 30 minutos Todos os domingos Chegando no mercado De Chirose e Ponte Então facilmente Você vai chegar Na nossa igreja Usando o meu contacto Glória ao Senhor Jesus Cristo Estamos também Em Maroeira É só chegar No mercado de Maroeira Lá também Temos cultuado No meio da semana Todas as terças-feiras E quintas-feiras Já a partir das 14 horas e 30 minutos Concentração Todas as terças-feiras E quintas-feiras 14 horas e 30 minutos Temos cultuado Em Maroeira Chegando no mercado De Maroeira Usando o meu contacto Daqui a pouco Já vou lhe dar Você irá chegar A nossa igreja Que está em Maroeira Glória ao Senhor Jesus Cristo Estamos também Em Songo Estamos também Na Vila do Songo É só você chegar É só você chegar Que seja Glória ao Senhor Jesus Cristo Bem perto Daquele aeroporto Glória ao Senhor Jesus Cristo Naquela rua Avenâncio Então Você chegando Naquela rua Do aeroporto Avenâncio Então Facilmente Você usando Este meu contacto Chegará Na nossa igreja Que está Na Vila do Songo Glória ao Senhor Jesus Cristo Lá também Temos tido cultos No meio da semana Todas as terças-feiras E quintas-feiras A partir Da 17 horas E 30 minutos Nos domingos 7 horas e 30 minutos Concentração 8 horas em ponto Temos iniciado Os nossos cultos presenciais Todas as igrejas Estão Nesta província De Tete No domingo Concentração É 7 horas e 30 minutos Procura ligar cedo Para você Não perder Tua chamada Pois eu tenho Colocado no modo De voo Meu telefono Ou mesmo Tenho desligado Então Procura Comunicar-me Muito cedo Antes que seja Tarde demais Para você Glória ao Senhor Jesus Cristo Estamos em Songo Estamos em Maroeira Estamos em Chirose Ponte Estamos no bairro Mateus Sansão Mutemba Também estamos Em Matundo Em Matundo Chega na Báscula Usa o meu contacto Daqui a pouco Já vou te dar Em Sansão Mutemba Bairro Sansão Mutemba Chega no tanque Da FIPAG Chega Na Banca Xambula Usando o meu contacto Vai chegar A nossa igreja Em Chirose Ponte Chega no mercado De Chirose Ponte Maroeira Chega no mercado De Maroeira No Songo Você chega naquela estrada Glória ao Senhor Jesus Cristo Do aeroporto Glória ao Senhor Jesus Cristo Naquela rua Do Avenaço Então facilmente Você chegará Até a nossa igreja Através do contacto Que daqui a pouco Eu já vou te dar Glória ao Senhor Jesus Cristo Então Que Deus abençoe A todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Esta é a localização Da nossa igreja Que nós temos Nesta província De Teto Louvado seja Deus Em breve Já vamos estar Em Zobwe Assim também Em Chitima Glória ao Senhor Jesus Cristo Guarda Com você Este contacto Aqui Para facilitar Assim nos localizar Glória a Deus Oito, quatro Zero, trinta e quatro Oito, quatro Zero, quatro Repito o contacto Oito, quatro Zero, trinta e quatro Oito, quatro Zero, quatro Vocês que tem o WhatsApp Procurem me mandar Os vossos contactos E com os vossos nomes Para que vocês possam Ser adicionados No grupo do WhatsApp Que nós temos Na igreja Para receber mais informações No tocante A nossa igreja Glória ao Senhor Jesus Cristo Aqui o pastor Edmo Carlos Tomás E Deus vos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Vamos, vamos Oh, vamos Aonde? Oh, vamos Vamos, oh Vamos Aonde? Vamos? A casa do Senhor Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Vamos, vamos A casa do Senhor Vamos, oh Vamos, oh Vamos, oh Aonde? Vamos, a casa do Senhor Vamos, oh Vamos, vamos na casa do Senhor A palavra de Deus é boa A palavra de Deus é boa A palavra de Deus Oh, a palavra, a palavra de Deus é boa Está ligado aqui na terra Está ligado Está ligado aqui na terra Está ligado nos céus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Alfa, 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 alfa Oh, 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 oh Em meio às trevas, quero ser a tua luz E no silêncio, quero ser a tua voz Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz Quero ser a voz que clama no deserto E pede que a unção seja derramada Quero ser a voz que clama e não se cala E alerta a nação que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu 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 quero ser a voz